É no final de cada ano que os pais têm uma preocupação a mais nas despesas domésticas. É a educação dos filhos, principalmente quando matriculados em escola particular. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, as mensalidades em 2018 do ensino fundamental devem ter um reajuste de até 10,79%, enquanto no ensino médio devem ser de 10,61%. Nós estamos esperando a definição do reajuste do governo, que sempre todo ano é entre 9% e 10%, não passa muito disso, mas também estamos sendo bem cautelosos em relação a essa crise. Também temos que pensar na condição, principalmente dos nossos pais aqui de Parnaíba, que depende do estado, depende do município, do pagamento, e nós somos bem atentos aos reajustes, respeitando justamente esses índices. No mercado já há algum tempo na cidade, esta escola tem usado de bons argumentos, investimentos para garantir seu corpo dissente, sempre equilibrado, e atraindo um alunado mais seleto, devido aos resultados dos seus alunos em competições e provas externas. Nós estamos trabalhando com a mescla de 250 alunos, e agora nós também temos o infantil, que nós introduzimos aqui para a cidade, que foi muito bem recebido pela sociedade parnaibana, já iniciamos do infantil 3 ao 5º ano, dando já uma menção de mais de 100 alunos em relação ao infantil e séries iniciais. Então o colégio está só numa crescente. Parnaíba se tornou uma cidade universitária, e o padrão do ensino requer metas para concorrer às vagas oferecidas pelas universidades. É o que pensa a estudante Ruth Rocha, que justifica sua escolha por esta escola. Porque minha irmã já estudava aqui, ela terminou o ensino médio agora, e aí o papai já gostou muito do colégio e me botou aqui também.